Galera, esse é o navio da Mari. Mari é teu barco? É meu barco. Eu contratei. Você contratou? Essa é a cenografia, a direção de arte, eu liguei pra marinha francesa e pedi pra ver. Que maravilha, que luxo, hein? Você não viu as roupas? E vai ser o tom da estação? É tudo cinza? Não, não. É porque tem as bandeirinhas que eles não colocaram. Ah, então tudo tá customizado. Tá customizado. Galera, essa menina, ela é a dona do babado aqui, do set. Vou botar ela na luz agora, de um guricó. Mari Stockler, que cuida de todo o visual aqui do Fashion Rio. E aquelas gruas, você mandou também? Também, posicionei elas à mão, eu mesma, no braço. E tudo, gente, tudo nos tons da estação. São lá os bejes e os ocres e aqui os cinzas. Paleta cromática. E essa lua de 40 graus? A lua tá incrível, né? Você não sabe o bronzeado Fashion Rio. É um novo bronzeado que tá lançando. Muito bom. Agora me fala do set, Mari. Então, a gente tem uma exposição de pipas de duas artistas, da Ana Dantes e da Carol Veiga, que fica no Armazém 2. E as pipas são absurdas. O desenho das pipas, assim, é um negócio que é inacreditável. O Daifu Jauara veio pro Brasil, eu acompanhei ele fazer uma pesquisa aqui no Rio. E ele viu as pipas, ele pirou. É muito possível que venha uma coleção da ICMA aqui, inspirada nas pipas. É que eu dou a maior força, porque eu enlouqueci quando eu conheci. Eu fui criado em fazenda, no sul. Quando eu vim pro Rio, eu fui aprender a soltar pipa com meus primos. Correr em cima de muro e fazer cerol. É uma cultura super carioca. Exatamente. Moer vidro, passar o vidro numa meia de nylon, cozinhar cola de madeira com pó de vidro, esticar a linha de um poste ao outro e com a mão grudar com cerol. Essa é a receita pras pipas do seu Miyake. Agora, não, se você, assim, impressionante. Você vê o Atos Bulcão ali, todo o movimento neoconcreto, você vê o L8 SICA, é inacreditável. E as redes, isso que você tá falando, as pipas das redes, tem tudo a ver com conexão, né? Conexão de meninos, conexão de pessoas, né? Tem tudo a ver. Maravilha. Então, galera, bem-vindo ao inverno. Fala, fala. Não, é só uma coisa. Não, que acabou que as pipas, que foi o primeiro assunto que entrou, acabou tendo os outros assuntos, né? Que essa história de fazer a convergência, que a proposta é Rio Olímpico e Maravilhoso, não é o Rio Leblon, Copacabana e Ipanema. Então, é o Rio que tem essas palavras lindas, que são indígenas, que são africanas, a Gamboa, a Cari, tem os nomes dos morros, né? Faz quem quer. Tem um morro, um lugar que se chama Faz quem quer, Bugue-Ugue. Não, tem nomes incríveis. Encantado. Encantado. Tem nomes que você não acredita, de tanta beleza. Então, uma ideia de convergência também da cidade, não é só Zona Sul. Maravilha. E mais alguma coisa, assim, das exposições? Então, aí a gente tem o lançamento do projeto Rio Eu Te Amo, no Armazém 3, que tem essa história do Rio Plural, né? E uma van com uma equipe de cinema que está em todas as zonas do Rio Oeste, Norte, Sul, Zona Portuária, fazendo entrevistas e as pessoas fazem depoimentos. Aí tem um grande mapa que você vê essas pessoas e essas falas das pessoas. E também tem todo o conteúdo do Paris Getem, do Nova Iorque I Love You e o projeto Rio Eu Te Amo, que vai ser lançado. Então, isso é só mega quente o inverno, né? É o inverno infernal. Um beijo, meu amor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Olha a Mari saindo no seu patinete. Patinete, galera. A Mari está de patinete.